Durante a apresentação da princesa Tinkerbell no hall do parque shopping, crianças e adultos ficaram encantados com a tarde de autógrafo e sessão de fotos. Essa senhora até se emocionou porque a filha dela teve um sonho realizado. Porque a pretensão é de levar minha filha para o show, que ela tem 15 anos e até hoje ela não teve oportunidade. E agora? Agora, né, é a hora. Vale a pena então? Sem dúvida nenhuma. Eu amo a Tinkerbell. Onde você conhece ela? Oi? Onde você conhece ela? Dos filmes. É? Agora. Todos os meus filmes. E agora, está com o sonho realizado? Com certeza. Vale a pena? Com certeza. E aí, princesa, o que você acha disso? Ai, eu estou achando maravilhoso. Tem todas essas crianças aqui que falam que gostam de mim e eu gosto de todas elas. Elas são lindas. Olha essa daqui. Ela é grandona e ela é maravilhosa e eu quero um abraço agora, sim. Ai. Essa criança também estava encantada com a beleza da fada. Eu adoro as princesas. Elas são... Eu sou a primeira fã delas. Segundo a diretora do espetáculo, durante esta semana vão acontecer diversas apresentações no shopping até o grande dia da apresentação no próximo sábado, dia 17, na Assembleia Paraense. O Show das Princesas é um grande musical com 35 artistas em cena, apresentando as 7 principais princesas, com seus respectivos príncipes. É um espetáculo para toda a família, tá? Então, desde criancinha, bebezinho, até as vovós e as vovôs, todos ficam encantados. É um grande musical, até os meninos se encantam porque tem o Aladdin, tem o Gênio da Lâmpada, tem a Fera, que se transforma em príncipe na frente de todos. Um grande espetáculo para vocês.